bom dia boa tarde boa noite olha eu aqui de novo pessoal primeiramente eu sou Marcos tenho 19 anos esqueci de novo tenho 20 anos fiz poucos dias tenho 20 anos moro em Yas Bahia e hoje vou trazer um vídeo para vocês aqui minha mãe fez um peixe aí uma moqueca de peixe mas hoje não tô afim de comer ovo e peixe hoje tô afim de comer ovo que é uma comida que eu gosto muito né ovo frango então ó o pratinho aqui é um pratinho prático de fazer econômico também né e gostoso então tá para se apresentar vocês aqui ó aqui tem um feijão com a farinhãzinha aqui tem um pouquinho de arroz hoje não vou comer muito não tô com fome tô com só com pouquinho como eu trabalho tem que almoçar né tem um ovinho frito tem um alface e umas rodelinhas de tomate então e aqui temos um suquinho de queijo de queijo de queijo de limão então pessoal é antes de dar procedimento aqui essa comida aqui eu quero muito agradecer você e você mesmo aí que tal e a mãe para tela aí ó que não é inscrito também tô agradecendo você e e aqueles que é escrito na que tá comigo há muito tempo aquele que tá é novo que começou ontem que começou hoje todo dia sendo inscrito graças a deus né e agradecer pelo 7k o 7k chegou eu queria comemorar de outra forma queria comemorar é cada mil inscritos queria comemorar com um bolinho alguma coisa assim só que tô em uns tempos aí que misericórdia muito atordoado meio de dívidas dívidas não dívidas assim é gasto fora do comum e dívida aqui do dia a dia mesmo sabe questão de coisas que eu comprei de comida e também isso não nem vem ao caso né mas dívida que esse celular né daquele tempo ainda os quatro meses atrás foi roubado e aí tô pagando esses dois celulares e tá me apertando né cada dia mais tá me apertando as coisas aumentando e aí eu tenho que colaborar dentro de casa e aí já vem aquela dívida que eu tô pagando mais mais de 500 reais então é isso resumindo quero agradecer muito tô muito feliz por bater 7k em menos de um mês cerca de 26 dias tem 23 dias eu acho e aí bati de 7k ganhei mil inscritos graças a deus né e agradecer porque não é só 7 mil eu fui ver lá antes do vídeo né tá 7.017 então rumo aos 8k começou hoje e vamos rumo 8k é hoje é 20 20 alguma coisa eu acho 28 nem lembro que de hoje hoje é vinte e pouco então a gente tava ensinamento aí você que não é inscrito inscreve no canal para a gente bater o 8k e quem sabe né daqui um dia tá comemorando os 10k então vou comer que eu tô com muita fome mentira só um pouquinho é mas tem que comer né porque o tempo de carnaval trabalho lá tá tenso hoje trabalha mesmo o correria não é muito bom muito bom então meus amores eu fui num no colégio fui lá e aí falaram que é o resultado né até vai pegar um resultado de um de um colégio tá difícil porque eu cheguei lá pelo dia ele falou que eu tinha que ir à noite pegar o resultado assim que eu trabalho à noite né então dificulta apenas na quarta-feira dá porém na quarta-feira eu acho que vou nessa quarta é só pegar que tem resultado meu né que muita pessoa espera se eu passei de ano não E aí E aí eu pensei na primeira uma comida eu posso falar que comida típica né do brasileiro arroz feijão que é tradicional e o ovinho todo mundo tem que ser de eu acho 90 por cento eu gosto dessa comida aqui né é muito boa E aí a minha mãe falar comigo e tem um pequenininho de peixe mas o o ovinho olha bem feitinho é uma maravilha é muito bom e aí é muito ótimo eu quero saber dizer até para vocês que é para mim e na parte da carne a parte que eu como massa eu gosto mais não é nem carne carne bovina não viajo muito eu como mas não viajo muito sabe uma coisa que eu viajo viajo modo de falar aqui é uma coisa que eu gosto né o frango o ovo e peixe o que é nesses três elementos ai ai e eu caio matando é muito bom Olha Uma coisa boa E tá calor aqui, viu? Minha vida, hum hum, só eu Hum 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 Fosso e fulgor É verdade, ó, fulgor do fulgor Mãe que é mãe, não parto sem que dou E lá vou eu É claro a noção Ela faz manifestação Ele doriu contra a Constituição E lá vou eu Eu, eu, 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 eu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uma maravilha O amadinho é ótimo, não é? Tanta violência na cidade. oi 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 a pessoa se tranquila se vai se pesar fazer um lugar da alcanha nem mesmo a polícia pode impedir as vezes a polícia entrar no jogo E aí e a gente precisa de um super um e e passa a mudança imediatra é o que o raposão comprou hoje e aí O que é isso? Muito bom, João. Muito bom, João. Muito bom, João. Muito bom, pessoal. Eu vou precisar cortar o cabelo, né? Já cortar de novo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, né? Quem gostou, curte, comendo e compartilha. Quem não gostou, faz o mesmo. Um beijão. Obrigado, né? Somos sete, cara. Olha, eu comecei com um, que eu achei que não ia bater tão rápido. Aí eu falei, poxa, já pensou que fica um inscrito? Aí foi dois, três, quatro, cinco. E aí eu já imaginei. Já pensou com dez mil inscritos. E agora já passou seis. Agora é sete. Então, um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.